Música Música Você é só um off, porque aqui quem é se envolve O meu amiguinho tá vendendo uma paçoca Mas a sua rima não vale nenhum em 99 E por isso que o Dabim chega com a estrofe Tá ligado que eu sempre tenho bala no pente Esse MC veio cheio de corrente E arruma uma paçoca, paçoca, as rimas na sua mente Então quando começa daquele jeito Eu me sape rimando, cê sabe o verso é perfeito E caramente mano, eu nasci um pisaleiro Não dá valor pra minha rima, que eu não vendo por dinheiro Né? Porque agora você vai soar Cê tá ligado meu mano, que eu ia impactar Até porque meu mano, eu sou cruel Eu não tô vendido por dinheiro, mesmo quitando meu aluguel Pode quitar o aluguel, porque na rima cê não quita Eu WM pego o like e ele já se identifica Por isso que amplifica, eu quero mais Minha rima não vale dinheiro, mas trouxe versos reais Trouxe os versos reais, porque agora eu tô reais Entendeu meu parceiro, salve de racionais Aí cê entendeu quanto eu tô com meus reais Quando voltamos nos reais, acabou em fatos fatais Em fatos fatais Eu sigo mandando seus restos fecais Porque só rima merda Aqui meu aliado, aqui é a batalha pública e com ambiente privado Claramente meu amigo, eu comecei sendo merda Mas você há muitos anos mandei essa rima merda Aí eu fiz o seguinte no meu improvisado A merda virou aluguel e floreceu todo o meu lado Só que eu tô do seu lado Só que aqui eu tô artineiro A merda virou aluguel e virou a flor E eu cortei as mãos porque eu que sou um jardineiro Nada a ver, você não é um jardineiro Até porque meu mano, eu sou um artineiro Essa que é a diferença de quem tá improvisando É isso, palmas, palmas, palmas Um round de novo pra ter que ir em silêncio Pode segurar você que já vai começar a sequência Certo, um round de novo pra ter que ir em silêncio Palmas, mano, ficou um silêncio Já puxa a palma, pai, já puxa a palma Vamos pra votação, rapido e rasteiro Barulho pra quem gostou das rimas de WL Diferentemente barulho para as rimas de Gizap Gizap 1 a 0, mas tudo o que vai VOTA! Dá mal humilde mesmo? Só em fingir, mano Só joga lá Olha o que você pode, pai Dá mal humilde mesmo Ai, família, vamos lá, tá bom, vamos lá, tá ligado? Assim ó Tem que ver Visante pra conta a história É processa Native pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer Quer eu sorcerozer sua história Só teve que se forzer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer Primeiro OO! 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 Caralho! Caralho! A ideia dispara! Quer cortar minha raiz? E por isso cê tá louco! E fico cedo na base, cê nunca chega no topo! Tá louco? Vai coçar seu fogo que eu sou ligeiro! Artinheiro! Cê sabe que eu sou um jardineiro! A gente perde, mas a gente perde quando vence! Eu sou um jardineiro! Já ouvi o Planete Ramp? Realmente mora! Cê faz um jardineiro! E você tá repetindo isso o tempo inteiro! Eu não esqueci nada! Cê vira minha luna! Eu vivo a roupa base e quebrei sua coluna! Eu sou minha coluna ou alinhada! Porque eu sou camaleão, um animal invertebrado! Por isso que eu sigo, eu vou te explicar! Camaleão, eu me adapto em todos os lugares! E em todos os lugares! Demorou que você é chato! É um olho no peixe, outro olho no gato! Aí você valeu que é culpareza! Mas o olho meu tá na vitória! Eu tô mirando na sua cabeça! Tira! Se a gente se esquiva! Que eu pego o microfone! É a perspectiva! Um olho tá no peixe! O outro tá no gato! Um put na sua cara! E o outro vai pro rato! Você! Será que cê vai me bater? Ou você só tá falando e não consegue fazer? Ele quer me bater! Olha no seu espelho! Cê tem um metro e quinta! Só bate o meu joelho! Vota! Vota! Se no peor! Meu amigo tá ligado pra direita do peor! Você é mais alto aí deu dó! Bambó era mais alto! Mesmo assim levou a surra do popó! Sem manifestações coletivas vamos para a votação que é de prática! Quem começou foi o Guizap? É isso minha mulher quebrada! Vamos para a votação rápido e rasteiro! Todos votam por gentileza! Segue com muito barulho para um só! Barulho pra quem gostou nas imaginas de Guizap! Diferentemente! Barulho para as imaginas de WM! Não vai ter ouvido nas Guizap para a próxima fase! Muito barulho para a WM! Além da Zona Net! Vamos aí!